Bom, momento de iniciarmos uma receita clássica italiana, servida aqui em diversos restaurantes, cantinas em São Paulo, conhecida como sardella. Lembra daquela pastinha que tem um gostinho de alite, né? Ela é bem salgadinha, ela é vermelhada e muita gente não sabe porquê, se é a páprica que coloca ou se é o pimentão in natura mesmo. Então, acabou o mistério, a gente vai fazer a receita da sardella agora pra vocês, tá bom? Então, ó, as coisas da minha caponata eu já vou deixar aqui de lado e já vamos aqui partir para a nossa sardella. Bom, vamos aqui as quantidades certinho e eu vou passar os ingredientes com você, tá? Temos aqui orégano, alho, tem aqui um pouco de azeite ou próprio óleo da alite, porque ela vem sempre numa conservinha, né? Então, ela tem aquele azeite, aquele óleo. A gente tem também um pimentão vermelho, que é o que vai dar essa cor mais avermelhada que vocês estão vendo aí. A gente tem também um pouco de pimenta calabresa, que vai dar picânciazinha. Aí daí, eu sugiro que vocês sempre provem a pimenta calabresa antes de utilizar, porque tem umas que tem uma ardência extrema e tem outras que não tem ardência praticamente nenhuma. Então, pegue um pouquinho da pimenta calabresa, olha ela aqui na minha mão, ó. E essa aqui, eu tô correndo até um sério risco aqui, ó. Ó, porque às vezes, se você não trabalha com luva, até nela, você corre o risco de picar um pouco, né? O dedo, de ficar com os dedos queimando, porque ela pode vir muito intensa. Então, prove um pouquinho, uma leve sementinha. Garanto que ninguém vai morrer, mas aí pelo menos você não vai estragar a sua receita como um todo se você colocar muita pimenta calabresa na composição, tá? Então, olha só, então vamos lá. Vamos começar aqui, colocando nessa nossa receita. Ó, gente, seguinte, antes da gente entrar nisso aqui, deixa eu só mostrar uma coisa da caponata pra vocês que faltou eu colocar, não estava aqui na minha frente e chegou agora. Um pouquinho de vinagre balsâmico, tá? Volta aquela receita lá toda que a gente fez. O balsâmico vai dar acidez e bastante sabor também para os nossos vegetais, além também de agregar uma coloração mais escura neles, que fica bem bonito, tá bom? Então, dá uma bela banhada com o vinagre balsâmico e leve ao forno. O vinagre balsâmico, ele é até um pouco mais adocicado também, isso fica bem, bem gostoso. Ótimo! Caponata tudo certo, vamos voltar para a nossa sardela. E pra ela, eu quero mostrar aqui primeiramente pra vocês o que que eu tenho. Eu tenho um pimentão aqui que eu coloquei nesse plástico. Foi um pimentão que você pode pegar. A gente não tem fogo aqui, né, gente? Não tem fogo dentro do estúdio, não temos gás. Isso por segurança, tá? Então, o que que eu fiz? Como eu não tenho a chama do fogo do gás, eu maçariquei esse pimentão. Vou mostrar pra vocês rapidamente um pouco do processo. Mas, qual que é a dica que eu quero dar? Eu estou retirando a pele desse pimentão agora, sem ter cozido ele demais. Então, ó, essa pele, além de ser indigesta também, o sabor dela fica muito forte, ela deixa a sua preparação com uma cor mais clarinha. Não fica com aquela cor viva de pimentão vermelho, como vocês estão vendo. Então, assim, o ideal é o quê? Maçaricar ou colocar na chama do fogão de casa mesmo e retirar a pele do pimentão pra ele ficar mais gostoso. Porque, além de tudo, ele ainda ganha umas notas de defumado. Então, só um pimentão assim que vai agregar tanto sabor pra vocês como a gente está fazendo. Ah, chefe, esse pimentão que você está fazendo, ele é utilizado só na sardela? Não. Ele pode ser utilizado para todas as preparações que levam pimentão. Garanto que o pimentão assim é muito melhor do que o pimentão in natura. Dá um trabalhinho? Dá. Mas ele fica fantástico, ele fica defumado. E vocês podem ter certeza que todos os restaurantes estrelados, eles não utilizam o pimentão in natura. Todos eles fazem essa preparação aqui antes de servir o pimentão à mesa, tá? Raspei bem, ó, pra tirar todo o excesso de casca. E depois agora eu já vou fazer o corte dele, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente chega nesse ponto agora. Isso aqui já tá finalizado, eu tô tirando aqui a casca dele. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente atinge esse ponto. A única coisa é que se você não tiver um maçarico em casa, como nós temos aqui, você utiliza a chama do seu próprio fogão. Você vai colocá-lo em contato diretamente com a chama, tá? Bom, muito bem, vamos lá. Deixá-lo aqui no cantinho. Vou pegar um pimentão vermelho, como esse aqui, que vai dar bastante cor. Imagina agora que você espetou ele num garfo. Deixa eu pegar aqui um garfinho também pra mostrar pra vocês como vocês fariam na chama, tá? Pra você mexê-lo com facilidade depois. Pega um garfo, espeta ele aqui nessa parte de cima, ó. Então você tem aqui controle pra poder girar. Imagina que você vai colocar ele na brasa. Pode ser na brasa também. Você gira ele com facilidade agora nesse momento, tá? Chama do fogão voltando, vai fazer o mesmo efeito do maçarico aqui, ó. Ó, olha lá como é que a pele vai queimando, olha só. A gente consegue ter o efeito bem? Ricardinho, fecha aqui pra mim, por favor. Fecha aqui, ó. Olha como é que vai tostando a pele, ó. Vai queimando a pele. E ao mesmo tempo, você vai dando uma leve defumada dentro do pimentão. A ideia é o quê? É deixar bem preto dessa maneira que tá ficando aqui. Você vai tostar todas as laterais dele. Se você não tiver o maçarico novamente, você pode fazer na chama do fogão, do seu fogão, né? E depois, olha o garfo, olha o papel do garfo agora, ó. Olha como é que você gira com facilidade, né? Então, na chama do seu fogão, você já vai girando e já vai tostando bem o seu pimentão como um todo. Uma vez que você tiver feito isso em todas as laterais dele, o que você vai fazer? A pele, ela precisa dar uma leve umedecida porque senão ela não vai soltar. Aí vai ficar com essa parte preta grudada nele, né? Que é o queimado, que é o tostado. Então, como a gente quer retirar esse tostado, não quer ficar com essa parte que tá muito intensa de tostado dentro da nossa receita, você precisa levar, a partir do momento que você terminou de selar bem ele, você tem que levar ele diretamente para um plástico. Ele vai tá bem quente, então significa que ele vai tá soltando bastante vapor nesse momento. Fechou esse plástico, vedou bem e vai deixar dois minutinhos aqui dentro para essa pele umedecer e depois você ter toda a facilidade que eu tive. Só raspar, se retira a pele e tem o pimentão nesse esquema aqui, ó. Olha só que coisa linda que ele fica. É isso aqui que a gente quer, gente. Um pimentão assado com a pele retirada e agora o tratamento dele fica igual ao outro tratamento que eu dei, que a gente só vai fazer o corte dele retirando as sementes, tá? Então, ó, vou pegar aqui a parte de cima e já venho aqui retirando as sementes na parte de dentro. E também aquela película, aquela membrana mais esbranquiçada, nós vamos tirar também, tá? Ó, retira tudo isso aqui, retira as sementes e agora a gente vai utilizar só a carne bem suculenta que está agora defumada do nosso pimentão. Lembrando que seria legal também você retirar todo o excesso de semente que estiver dentro, dá uma batidinha nele, retirou e daqui a gente traz diretamente para o liquidificador. Só antes eu vou fazer um corte para facilitar na hora de processar, tá? Você vai ver que ele já fica com cheiro bem mais gostoso quando você pica, ele já tem um cheiro mais defumado, um cheiro de produto trabalhado. Então, como eu estava dizendo, não precisa fazer esse processo de pimentão só na preparação da sardela. Você pode queimar esse pimentão, inclusive para fazer o seu velho e bom vinagrete em casa. Também vai ficar muito bom, tá? Bom, está aqui, ó, o pimentão já está aqui dentro. Agora, eu vou colocar também para temperar, para dar mais sabor na nossa sardela. Eu vou colocar a lite, essa lite que ela vem em conserva, ó, é um peixinho que é extremamente salgado. Normalmente você acha aí as anchovas também no mercado, você pode utilizar. Então, assim, eu não coloco mais muito sal nessa receita, porque essa conserva aqui, normalmente ela vem bastante salgada, tá? Então, controla bem o sal dela antes de você finalizar com mais sal. Coloquei ela aqui. Quantidades para vocês, gente. A gente utiliza dois pimentões como esse, tá? Para aproximadamente um quarto de xícara de alite ou das anchovas salgadas. A cada dois pimentões, um quarto de xícara de alite. Agora, temperar com pimenta calabresa, que vai dar aquela picânciazinha que a sardela tem. Um pouquinho de orégano. Esse orégano já é orégano desidratado, utilizado em pizza, que vai dar um sabor gostoso também. Colocar pimenta do reino. E agora, vou botar um pouco de azeite. Aí sim, esse azeite aqui tem que ser o azeite da melhor qualidade. Se você puder ter um azeite extra virgem em casa, o mais indicado é colocá-lo aqui, porque a gente não vai passar isso por cozimento. Ou seja, todas as propriedades do azeite aqui ficarão intactas, tá? Se demorar muito para sair, como eu estou fazendo, tira aqui e vem e dá um belo banho de azeite no final. Vamos ver como é que vai ficar a textura dela agora. Não coloque todo o azeite de uma vez, que está previsto na receita. Vai colocando aos poucos e entendendo como a sua sardela vai se comportar na hora do processamento, tá? Está processando. Você vê que ela começa com uma cor, né? Uma cor que fica mais clarinha e depois, de acordo com o que ela vai processando, ela vai ganhando já um tom mais avermelhado, que é o tom do nosso pimentão assado. Vou colocar aqui um dente bem pequenininho de alho, porque eu estou colocando um dente de alho cru. Então, para não ficar aquele sabor excessivo de alho, eu vou colocar até meio dente de alho aqui, para sentir como ele vai se comportar aqui dentro, tá? Tirar a tampa aqui e coloco. Muito bem. Importante tê-lo aqui também. Vou aumentar um pouco o processamento. E agora a gente vai entender como é que está a parte da textura dela. Isso é importante a gente ver como está a cremosidade da nossa sardela, tá? Parei. Olha só. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um molho. Vamos chegar aqui, Cardinho? Ó, um molho extremamente cremoso. Você vê ainda que precisa um pouco mais de processamento. Ele está aqui um pouco, que eu diria, rústico, né? Está granulado. Então, você vai processar aqui mais um minutinho no máximo. Mas você já pode sentir o sabor dele. Ver se precisa de um pouco mais de azeite, se precisa de um pouco mais de picância. Se você colocaria um pouco mais de alite. Ó, eu nem coloquei sal. E toda a alite que eu já coloquei foi o suficiente para salgar. O que eu faria? Deixaria um pouquinho mais cremoso. Nossa, está bom demais isso aqui, hein? Nossa Senhora, gente. Pode fazer essa receita em casa, mas não deixa de queimar o pimentão, não. Pega essa dica minha. É muito importante para você ter uma sardela de extrema qualidade. Toche o pimentão na chama da sua casa. Se tiver um maçarico, fica ainda mais fácil, né? E depois você pode vir processando bem a sua sardela, ó. Olha só que coisa boa. Está maravilha. Olha só. A diretora estava falando no meu ouvido aqui com o liquidificador ligado. Eu não consegui escutar nada. Tá. Boa. Ah, então pronto, ó. Olha o pimentão aí, gente, que nós estamos fazendo. Isso aí é o quê? Se você não tiver esse maçarico, você vai pegar a chama do seu fogão e vai agora colocar ele até ele ficar bem pretejado, bem defumado dentro, como vocês estavam vendo. Depois a gente vai levar isso para um saco plástico, fechar. A umidade do pimentão vai amolecer essa casca e depois você vem raspando com facilidade. Eu raspei com a faca mesmo. Vem raspando e você retira aquela parte queimada e fica com o seu pimentão da melhor maneira possível para trabalhar a sua sardela. Olha só. Isso aqui é espetacular. E olha só que eu não coloquei nenhum aditivo aqui, colorante, coloral, absolutamente nada para trabalhar essa sardela. Eu fiz ela simplesmente com as cores do pimentão. Você que quiser dar uma ativada, deixá-la mais vermelha, pode colocar páprica. Ou também pode colocar o coloral. A páprica é proveniente, ela vem do pimentão, então ela não ia agredir jamais essa receita. O coloral já não tem sabor, então ele ia agregar simplesmente na cor da sua sardela, deixando ela mais bonita, mais gostosa. Isso aqui com uma torradinha, eu vou até provar. Eu não resisto, eu provo tudo, não tem jeito. Vou pegar aqui uma colherinha. Olha, o que eu falei que fica salgadinho, fica maravilhoso. Isso aqui com uma torradinha em casa. Torradinha você pega aquele seu pão velho, sabe? Aquele pão que já está ficando duro. Pega esse pão, passa um pouquinho de azeite. 9h44 da manhã e eu já estou comendo uma sardela com uma torradinha. Vida de chefe é dura, né gente? É dura, mas é boa. Olha só, essa sardela aqui, que está no pote que eu estou mostrando para vocês, essa sardela você pode colocar em vidrinhos como esse, olha só, como esse aqui, e vender. Então, eu já ensinei a fazer vocês o processo de pasteurização aqui na Band, tá? Então, você vai lá, resgate nas nossas redes sociais, tanto da Band TV, quanto aqui na Band, e você vai resgatar o processo de pasteurização que eu utilizei para fazer compotas assim. Dessa maneira, você além de servir algo seguro, com qualidade, você vai poder mensurar a validade da sua sardela e vender aí no mercado, tá bom?